Uma viagem pra uma cidade do interior Dos novas amizades e até esbarrei um quase amor Foi na trave mas meu coração se esforçou Eu rodei não sei quantos KN pra correr da saudade da gente Procurando algum canto no mundo pra te esquecer só um pouquinho O problema é que cê veio junto, na insônia e nesse olho fundo Escondido aqui dentro de mim Ah quer saber? E que se foda! Eu vou ligar e humilhar, torcer pra ainda ter algum espaço nesse abraço Pra eu me socorrer Só falta é te matar E eu vou querer morrer Se eu descobrir que uma boca, meia boca fez você me esquecer Me dá um lugar pra voltar Te juro eu faço valer Nunca mais largo você Eu rodei não sei quantos KN pra correr da saudade da gente Procurando algum canto no mundo pra te esquecer só um pouquinho O problema é que cê veio junto, na insônia e nesse olho fundo Escondido aqui dentro de mim Escondido aqui dentro de mim Mas quer saber? E que se foda! E que se foda! Eu vou ligar Me humilhar, torcer pra ainda ter algum espaço nesse abraço Pra eu me socorrer Sua falta é te matar E eu vou querer morrer Se eu descobrir que uma boca, meia boca fez você me esquecer Me dá um lugar pra voltar Te juro eu faço valer Eu nunca mais largo você Eu nunca mais largo Tipo um metro Só um x